A Conect Sul está no mercado há 15 anos, oferecendo um serviço essencial ao mundo moderno. Tudo com assistência rápida e segura, produtos de primeira linha e a confiabilidade que só uma empresa que está há 15 anos perto de você pode lhe dar. Conect Sul Soluções em Internet. Entre em contato com nossa equipe de vendas pelo telefone 3672-1581 ou em nosso portal www.conectsul.com.br. O décimo núcleo de assistência técnica à extensão rural do Instituto Rio Grandense do Arroz promoverá em setembro o primeiro ciclo de palestras técnicas de TAPES. O evento, que tem como tema compartilhando conhecimentos para o sucesso da lavoura arrozeira, conta com o apoio do Sindicato Rural de TAPES e Sentinela do Sul e da Associação dos Arrozeiros do Município. Todas as palestras ocorrem no Sindicato Rural de TAPES em três datas. A primeira palestra está marcada para esta quinta-feira, 10 de setembro, às 19h. O engenheiro agrônomo Rudinelli Ribeiro Carvalho abre o encontro apresentando os resultados da última safra na região de TAPES. A segunda noite de palestras será no dia 17 de setembro, também com início previsto para as 19h, abrindo com o engenheiro agrônomo e pesquisador do IRGA, Cláudio Ogochi, que abordará o tema Ocorrências de Doenças Fúngicas nas Lavouras de Arroz e Rigado. Na sequência, o engenheiro agrônomo André Huguen, também pesquisador do IRGA, abordará o manejo no controle de invasoras resistentes. O último encontro está agendado para o dia 24, com a moderação de Ricardo Machado Cref. À noite, abre a palestra do engenheiro agrônomo e pesquisador do IRGA, Darcy Uri, às 19h, que vai falar sobre a soja em rotação com arroz para resultar em altas produtividades.